É sem censura, eu já nova criatura Pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neão Deixa isso fluir, irmão, atrapalha não Oh, não vem tampar minha visão Tô de tempo bom pôr Essa loucura flutua, ninguém segura Vendo as minas seminua, brincando de amar sem direção Deixa isso fluir, irmão, atrapalha não Oh, não vem tampar minha visão